A CIDADE NO BRASIL 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 O cara que eu voltei, caiu na CPI, julgando não roubei, quase morri de rir O homem é o curso e enche de poder, a criança na rua sem ter o que comer Tá tudo liberado, só pirataria, eu chego assaltado na letra de melodia Todo mundo quer, só leva vantagem pra meter o pé E grande sacanagem, não dá barra, que é o que tá, tá tudo virado de merda Será que existe um lugar pra gente cantar, ser feliz, santa Tá barra do jeito que tá, tá barra, que é o que tá, tá tudo virado de merda Será que existe um lugar pra gente cantar, ser feliz, santa Vimos! 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 Eles não respondiam, não sei na manhã, se eu nasceu aí Eles não respondiam, não sei na manhã, se eu nasceu aí Mas o pinto do sujeiro, a roupa não estava servindo a largada Porque o cheiro era bom e há de tempo estava uma rapaziada Os homens desconfiaram, aumentou tudo de uma aglomeração E deu um bote trefeito, nem para todos eles a ver, igual são e aí Na hora do tapete, caiaia, o safado gritou Bom, precisa me bater que eu tô amarrotado Eu já não amo toda mão amarrotado, pensando bem eu tô mais cegado Posso amarrotado, tô amarrotado, venho trabalhando, venho me esforçando Pra ter você gravado o meu, mas que eu tô cansando, não tá adiantando E aí E aí E aí E aí E aí